Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel e estou ótima! E vim hoje de resenha, isso mesmo, de um clássico, resenha de clássico pra você que gosta de perfumes leves e rosas. Florata Rose, esse mesmo, olha só que maravilha, gente, desse clássico, né? E você, minha inscrita, minha inscrita já tá perfumada, já tá perfumada, já tá cheirosa, já tá com aquele cheiro leve, gostoso, tá? Se não tiver, bora passar um perfume, fica cheirosa comigo pra assistir essa resenha maravilhosa até o final, tá bom? Falar pra vocês do Florata Rose, o boticário, né? Que vem nessa caixinha aqui, que é pura sedução, é romantismo, né? Aquele romantismo gostoso que a gente gosta, né? Olha só, é um perfume que seduz, quando eu digo de sedução, é porque ele seduz a gente, né? Ele encanta, ele é encantador, gente. É um clássico, né? Que é um floral frutado, Florata Rose, tá? Floral frutado moderado, gente. É um perfume aí com moderação, tá bom? Pra você que gosta de moderados. Um clássico nacional aí, que sai com pimenta rosa. Fora que esse clássico é lindíssimo, né? Ai, gente, bora borrifar? Bora sentir esse perfume. Eu gosto de falar e gosto de sentir uma fragrância, né? Vou mostrar o borrifador pra vocês. Ó, super fininho, né? Delicinha demais. E pode sentar o dedo do borrifador sem dó, viu? Porque ele é muito gostoso, muito aconchegante, muito fresco, tá? Ele sai aí com pimenta rosa, né? Com as notas frutadas de pêssego, de damasco, de cassis. Então, assim, tem essas frutas que são opulentas, gente, mas que elas se equilibram com o frutado tropical, né? O que é o frutado tropical? As frutas mais leves, né? Que pode aí ter melão, abacaxi, né? São frutas mais frescas, mais aquosas. E com as frutas que são pêssego, damasco, que são frutas mais opulentas, que deixam o perfume mais gordo. Então, deu esse equilíbrio, a junção desses dois grupos aí de frutas, né? Então, é um perfume, sim, que sai bem frutado de início. E eu adoro. Água na boca que dá. Adoro perfumes frutados, tá? Mas, sim, tem o lado aí, né? Das flores, que são rosas, hilangues, jasmim, lírio do vale, que também tem essa pegada aí aquosa na fragrância, que deixa muita leveza, tá? Já vou falar pra vocês aí. Ele tem o floral branco, que chama a atenção, né? Esse floral branco aí. Mas aí, a rosa também, gente, sente legal e langue, bem gostoso, tá? Então, o floral dele também, gente, tem essa pegada aquosa. Mas as frutas tropicais, né? Então, assim, esse perfume traz muita leveza. Já vou logo falando pra vocês, que é um clássico, né? Que já tá aí há muito tempo com a gente. E é um perfume que agrada a maioria, né? Pra você que tem uma rinite, alergias, né? Eu sempre falo que esse perfume é ideal, porque é um perfume com a estrutura muito leve, muito equilibrada, muito moderada, né? Tanto é que ele é um floral frutado moderado. Eu gosto sempre de explicar pra vocês. É a proposta que o perfume traz, gente, pra não ser confundido. Porque muitas pessoas, né? Às vezes são injustas com os perfumes, não é verdade? Às vezes por falta mesmo de conhecer a estrutura do perfume. É de saber a proposta que ele traz pra gente. Aí fala, ah, esse perfume é nada a ver. Esse perfume é água de chuchu, né? Algumas coisas aí que eu nem gosto de falar. Porque, gente, cada perfume tem uma proposta, tá? Se você gosta de perfume chegar chegando, de perfumes aí fortes, né? Madeirados, gourmand, essa coisa toda. Então, esse perfume aqui não é pra você, tá? Então, não é o estilo de perfume aí que você vai gostar, né? Eu gosto de todos os tipos de perfume, gente. Tanto aí dos gourmandes, do Chega Chegando, quanto esses aqui, né? Que trazem muita versatilidade, né? São estruturas aí de perfumes que trazem versatilidade. Que trazem essa elegância, esse lado aí doce, né? Jovial, essa coisa toda mais romântica, mais leve. Eu gosto muito também. Por quê? São perfumes que dá pra você usar, né? Você me pergunta pra mim, é quando usar o perfume? Então, esse perfume dá pra você usar em qualquer ocasião, em qualquer situação. Desde um casamento, até uma formatura, que são eventos mais formais. Mas também pra você usar dentro de casa. Fica cheirosa dentro de casa, é bom, não é? Você toma seu banho. Você passa esse perfume aí que traz muito aconchego, muita leveza. Prolonga essa sensação de bem-estar, né? Porque ele dá, assim, essa sensação delicada, essa sensação de bem-estar. Se você gosta desse estilo de perfume, se joga nesse Florada Rose. Porque realmente ele é um perfume rosa, mas que ele, sim, marca a presença, tá, gente? Eu tô falando aqui dessa estrutura toda leve, né? Tem essa pegada após e tal. Mas não é um perfume bobo. Não é um perfume bobinho, aquele perfume que não marca a presença, não. Sim, ele marca. As pessoas que sentem, chegam perto, vão sentir, tá bom? Ele é um perfume, sim, marcante, mas é moderado, né? Então, assim, essa é a estrutura dele. É essa a proposta que ele traz pra gente. De um perfume mais moderado. Mas, sim, que marca a presença, tá? Dá pra usar como perfume assinatura. Você que gosta de ter um perfume... O brinco caiu, né? Gente, cai tudo. Agora caiu o brinco. Mas eu vou continuar falando pra vocês aqui. É um perfume que traz essa atividade. Então, dá pra você usar como assinatura, né? Usar aí dentro do seu trabalho. Porque não vai incomodar as pessoas do lado, né? Os coleguinhas não vão incomodar. Você pode ir pra faculdade. Você pode fazer tudo com ele, né? Desde eventos formais até o seu dia a dia. Dá pra você usar ele tranquilamente. Porque é um perfume que, com essa estrutura, gente... Ele traz muita versatilidade. Dá aí pra você usar qualquer ocasião, situação e temperatura. Inclusive, em dias super quentes, ele dá super certo. E em dias frios, também fica super gostoso. Super delicadinho, gostoso demais esse perfume cor-de-rosa, né? Então, essa estrutura dele... Se você gosta desse estilo de perfume, pode se jogar nesse aconchego. Nesse clean, né? Leva pra esse lado aí. Clean mesmo, gente. É um perfume pra você que preserva, né? Que gosta mesmo dos perfumes mais clean mesmo, tá bom? Com essa estrutura mais leve, mais moderada. Gosto muito desse perfume. Por quê, gente? É você menino, é você menina. Ele é super compartilhável. Eu sempre falo, né? Os perfumes não tem gênero. Os perfumes é tipo assim, gente. Você gostou? Joga nele, né? Vai ser feliz com o perfume. Que isso aqui importa. Então, hidrate sempre a sua pele. Porque um perfume que tem uma estrutura, gente, mais leve, mais moderada, ele tende a ir embora mais rápido, né? Então, ele tem na minha pele uma fixação moderada, tá? Aí você hidrata na sua pele, só pra ele for ressecada ou seca. Sempre que você hidratar, o perfume tende a ficar mais tempo com você. Mais agarradinho com você. Então, não se esqueça de hidratar a pele, né? Principalmente quando usamos esses perfumes mais leves, mais moderados. Tá bom? Com essa proposta aí de frescor, né? De leveza. Então, hidrate sempre que ele vai ficar mais grudadinho em você, tá? Portanto, gente, entenda o perfume, né? E aproveite do melhor que ele passa aí pra você, não é? Porque você entendendo, você vai saber se é pra você, se não é pra você, né? Se você gosta aí dos perfumes mais amadeirados. Você vai pensar, ah não, esse aí não vai ser pra mim, não vou gostar. Mas o importante é você experimentar, você ter experiências olfativas, tá bom? Aí você experimenta na pele, né? Dê tempo do perfume aí se organizar na sua pele pra você ver se o perfume vai dar certo ou não. Dou aqui meu norte pra vocês, passo a minha experiência, né? Eu sempre falo que projeção, fixação, evolução da fragrância e até as notas que se destacam depende muito de pele. Portanto, eu posso ter uma experiência que possa ser diferente da sua. E tudo bem, não é isso? Então, bora pra esse clássico maravilhoso. Florata Rose. Maravilhoso, amo, gente. Não se esqueça de ir comigo lá pro Insta, de ir comigo pro TikTok. Também, gente, ficar juntinho aí comigo o tempo todo. Deixe seus comentários se você conhece esse Florata, se você gosta, se você já usou. Se não é a proposta que você gosta. Eu gosto de saber tudo, tá? Não se esqueça do like e se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo.